Seja muito bem-vindo, meu querido. Você fez já pensando? Ah, na gata. Não dá ponto sem nó, né, meu amigo? Petisco prático, rápido, pra vocês que vão assistir os jogos da Copa agora. Esse é bem prático. E ficou verde e amarelo, né? Porque ficou amarelinho do fubá e o molhinho verdinho. Isso mesmo. Pronto, meu amigo. Você gosta de Copa do Mundo, essas coisas? Gosto, gosto. A gente acompanha, né? Mesmo quem não gosta de futebol, chega uma época. A gente torce, gente. Chega essa época. O Brasil ainda é a melhor seleção, né? Você acha que a gente ganha? Tomou, né? Tá confiante. Confiante, né? É a tulipinha de frango no fubá com molho especial do Marcelo na gata. Vou dar os ingredientes todos de uma vez. Você vai precisar de um quilo de tulipa de asa, uma cebola média, dez dentes de alho, um caldo de galinha, uma folha de louro, dois ovos, 200 gramas de amido de milho, 300 gramas de fubá, pimenta a gosto, sal, alecrim, 500 gramas de maionese, salsa, óleo para fritura e 600 ml de água. Pronto, na gata. Bora lá? Bora, meu querido. Vamos lá. Vou começar aqui pelas tulipinhas. A gente vai temperar elas, porque essas tulipinhas, elas são praticamente pré-cozidas, né? Para depois a gente começar o processo de empanar. Vou colocar elas aqui todas na panela, tá? E é bem prático, como eu sempre faço, entendeu? Colocou. Sandrinha, tudo bem, meu querido? A gente vai colocando o alecrim. Também, graças a Deus. Vamos. Estou colocando alecrim. O pessoal também fica uma dica também, se você quiser colocar hortelã também aqui nesse tempero, pode colocar também. Fica ótimo, tá? Vai bem. Vai bem também. Então aqui a gente já vai colocar a folha de louro, a pimentinha, caldo. Estou usando em pó, mas você usa o tablete, tá bom? Alho. Deixa eu pegar o alho aqui. Só dá uma quebradinha nele, gente, né? Para ele soltar sabor. Esse caldo que você vai usar, você não vai aproveitar depois? Sim, eu vou dar a dica aqui para esse caldo aqui, daqui a pouquinho. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Coloca tudo aqui. Porque vai ficar gostoso. Isso mesmo. Esse caldo. Cebola. Tá? Não precisa ser aquele bem picadinho, tá? Pode ser grosseiro assim mesmo, tá? E a gente vai colocando tudo dentro da panela. Mais um. Vamos lá. Separar esse alho que é para a gente fazer o nosso molhinho depois. Tá bom. Sandrinha, tudo bem? Sandrinha. Boa tarde, pessoal. Tudo bem. Você também, né? Obrigado. Novamente. Novamente. Esse aqui pode deixar que a gente vai usar. Vamos lá. Sal. Tá? Pode chegar um pouquinho mesmo o sal, tá? Todo mundo vai falar, ah, na gata, você põe muito sal. Não, não, gente. Pode chegar porque precisa pegar sabor, tá? Como ele começa a ferver e você vai deixar só 25 minutos, não é o suficiente. Se não colocar sal, não vai ficar sem sal. Não vai pegar. Bom, aqui colocou todos os temperos. Tem aqui a água. Você vai colocar água. Cobrir um pouquinho. E bota a ferver. E coloca para ferver. Bom, do jeito que está aqui, mexe um pouquinho aqui, colocou no fogo, começou a ferver. Começou a ferver, gente, deixa 25 minutos fervendo direto. Até murchar a cebola, o alho, cozinhar tudo, esses temperos aqui. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Vou tirar aqui. Pera aí, deixa a gente ver. Vamos lá. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó. Todos os temperos. Olha lá. O frango. Fica com carinha de canja. Isso mesmo, uma carinha de canja. Bom, vamos lá. Esse caldo. Maravilhoso, tá, gente? Caldo muito saboroso. Primeiro por causa do osso, né, do frango e os temperos, o alecrim. Você pode usar ela para fazer com capelete, esse caldo. Pode fazer uma canja, não pode? Isso, como chama aquele macarrãozinho? É Santa Maria? Como chama aquele macarrãozinho, Sandrinha? Cabelinho de anjo, não? Não, aquele, parece um canudinho. Eu esqueço o nome. Pene. Pode ser o pene também. Uma massa, qualquer massa que você colocar aqui vai dar certo. Outra que você falou, que agora eu fiquei curiosa. Aquela de fazer sopa. Olha a Sandrinha. Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Faz sopinha de criança. Isso. Santo Antônio. Você pode colocar aqui também, fazer essa sopa também. Não precisa colocar mais nada. Só colocou a massa e cozinhou. Outra também. Você pode fazer com esse caldo aqui, uma massa de coxinha. Para salgado também. Que inclusive já tem receita do magatão aqui. Fica ótimo, tá? Bom, daqui da panela, pega para mim a... Ai, só esse caldinho, sabe? Igual o miso? Maravilhoso. Igual o miso shiro? Isso. Só o caldinho delícia. Você deu uma ideia maravilhosa. Gente, está vendo esse caldo aqui? Se você quiser pegar uma colherzinha daquele miso, tá? Colocar aí. Nossa, põe o tofu aí. E dissolver nesse caldo, fica maravilhoso também. Coloca um pouquinho de tofu. Deixa eu contar tomar o caldo. Ah, é isso que eu ia fazer agora para você. Oba! Vamos lá. Só para você experimentar. Deve estar uma delícia. Vamos lá para o chá aqui. Eu adoro sopa, até no calor. Mas sopa... O pessoal acha que sopa só toma no calor, mas não é não. No frio? No frio também, pode tomar. No frio, no calor. Ai, que gostoso, na gata. Você provou, Sandrinha? Obrigada, meu amor. Vou deixar aqui os ovos. Hum, delícia. Pega para mim o amido e... Tá? Vou pegar aqui. Esse pegador. Pode pôr aqui o amido. Ah, é daí? É daí para a finalização? Ó, daqui já pega da panela aqui, ó. Tá? Já coloca no amido. Então pode deixar pronto. Começou o jogo, um pouquinho antes do jogo. Pode deixar pronto. E outra dica também. Se você quiser fazer e deixar várias congeladas, pode deixar. Já empanadinha? Empanadinha já. Uma amiga minha, ela não pode assistir o jogo, porque ela fica nervosa. Ela levanta e faz alguma coisa. Pronto, vai fritar. Tulipinha. Maravilhosa. Aí deixa empanadinho e congela. E congela também. Pode também usar ela também empanadinha, fazendo aquela panela sem óleo também. Mas aí vai direto do freezer para o óleo. Para o óleo. Não deixa o óleo muito quente, tá? E aí você pode fazer assim. A ideia é uma boa, hein? Sandrinha, por favor. Isso aqui já é o suficiente, tá? Bom, aqui a gente já coloquei aqui no amido. Vamos colocar... Isso aqui tá me atrapalhando. Um pouco de sal aqui no ovo. Consigo. Tá? Vamos bater aqui. A gente tempera o ovo também, tá, gente? Vai por sal? Isso, já coloquei um pouquinho. Vou colocar até mais um pouquinho. Porque a gente precisa da casquinha bem... Crocante. Bem temperadinha. Gostosa. Tá? Aqui eu vou colocar um pouco de... Cebolinha. Junto. Nesse ovo. Tá? Na segunda-feira a gente passou uma matéria que a tia fez lá no André Rezende, no sítio dele. Menino, você precisa ver que interessante. Ele vai lá na horta, pega os temperos e... Eu tava comentando agora com o Sandrinha. Esse aqui é direto da horta, ó. É, tá com cara. Direto da horta, verdinho. Verdinho, né, Sandrinha? Vamos colocar aqui. A gente tempera. Esse ovo também, se na hora que você estiver empanando também, se sobrar, a gente faz um omelete. Não joga nada fora. E o cheirinho, né, quando sai direto da horta, é outra coisa. Salsinha picadinha também. Aqui dentro. Sobrinha. Vamos lá, aqui a gente mexe novamente. Aí daria um belo omelete mesmo, hein? Ah, omelete. Omelete com cebolinha, que é ótimo, né? Fica muito bom. Bom, gente, aqui é fácil. Amido. Amido. Você passa aqui, ó, deixa ela bem e vai jogando aqui dentro. Você não suja nem as mãos, gente. Tá? Aqui, aquela bagunça quando a gente empana, né? Que é obrigado a colocar a mão. Como que chama aquela coxinha que é pequenininha, que é a tulipinha ao contrário, assim, sabe? Ah, sei que o pessoal diz, nossa, dá pra fazer também. Então, essa empanação aqui também, você pode fazer com as outras partes do frango também, né? É só o processo de tempo pra ele cozinhar um pouco mais, tá? Mas com essa técnica sua de cozinhar antes, você só precisa do óleo pra fazer a crocância da casquinha. Isso mesmo, isso mesmo. Aqui a gente coloca aqui. E vamos empanar. Pra gente partir pro nosso molhinho ali. Fiz um molhinho em poringa ali também. Mas essa tulipinha, ela fica maravilhosa. Tenho certeza. Qual que é a ideia do amido? O amido vai criar uma casca. Então, a gente não quer que essa asa fique seca. Então, ela vai criar um escudo aqui, né? E criar essa casca que não vai deixar que essa asa fique seca por dentro. Então, vai ficar tenro por dentro. Então, vai criar uma casca crocante por fora e dentro umedecida. Tá? Tá. Tem aí uma rede grande, famosa, que mexe só com frango. Que eu falo, até comentei com o Vitor. Esse franguinho aqui, nessa implanação, dá de 10 a 0. Sério mesmo. Porque eu gosto de frango, né? Eu gosto também. Entendeu? Vou colocando aqui. E a gente já vai fritando. Vou colocar aqui com óleo e frito. Bom, a dica também, se não quiser fritar assim, pode colocar na panela elétrica lá, né? Que é a iFry, né? iFry? É. iFry. Então tá. Assar não vai rolar, né? Assar, você sabe que dá pra também? Mas vai ficar gostoso? Olha, não vai porque... Por causa da gordura, não tem jeito, né? É que nem a mesma coisa, quem não gosta de bacon, né? Então é complicado. Então assim, vai ficar sequinho, tudo, né? Porém, não vai ficar com o mesmo sabor. Tá. Vamos falar a verdade, né? É claro. Porque você fala que vai ficar igual, aí o povo faz em casa e não fica? Vai ficar assim... Não vai dar errado. Não vai dar errado. Porém, não vai ter o mesmo sabor, né? Sim. Entendeu? Porque tem muita coisa que você faz aqui que você fala, é frito ou assado que vai ficar bom. É, então, a maizena aqui também ajuda muito também essa questão da gordura. Pra gordura não penetrar na carne. Sei. Tá, então ela cria um escudo, né? Uhum. Colocar aqui. Aqui. Vamos lá. Colocar mais aqui. Vai por tudo uma vez? Vai, né? Colocar mais um aqui. Foi tudo mesmo. Enquanto vai fritando, a gente vai preparando o nosso molhinho. Entendeu? A Sandrinha fica ali cuidando pra gente, né, Sandrinha? Por favor, Sandrinha. O molho coringa, que é o molho de ervas, eu imagino. Olha, esse molho é bem prático também. Só vai alho, maionese e salsa. Hum. Só. Deixa eu pegar aqui. Vou passar uma aguinha na mão aqui rapidinho. À vontade. Tá. Tem um paninho aqui. Tem um paninho aqui. Olha. Coletar. E ali a gente vai deixar fritando ali. Perfeito. Bom. Opcional, porque por si só já tá gostoso. Sim. Não é? Sim. Vou pegar aquela jarrinha de óleo pra mim. A gente precisa pôr uma basezinha pra bater o... Pois, várias. 13 dentes de alho. É, porque os alhos tem um miudinho, outro... É. Se for grande, gente, só cinco, tá? Tá. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Vou pegar um pouco de salsa agora. Aqui. Pode fazer a maionese caseira, né? Pode fazer também. Na hora que você pôs o óleo aqui, achei que... A gente vai colocar aqui. Pode fazer a maionese caseira. Salsinha. Vou pegar aqui um pouquinho de cebolinha também. Opa. Cheiroso? Muito cheiroso. Ela tá crocante, de tão fresca que tá. Bom. Aqui a gente vai... Bater. Bater tudo. Fazer um pestinho. Você sabe que eu já tentei fazer maionese. Vai fazer. Não. 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 É isso aí. Agora a gente vai pegar aqui a maionese, fuê. Isso, só virar. E a gente vai colocando aqui aos pouquinhos. Ah, o caldinho tudo triturado. Isso mesmo. Olha que bonito. Vamos mexer aqui. Vamos lá. Coloca um pouquinho e mexe. Gente, ficou verde e amarelo na televisão. Não sei se deu pra ver aqui. Ficou bem verde e amarelo. Não. Vamos colocar o restante. Nossa, sobrou um ar inteiro. Vem um inteiro. Esse teimoso aqui não foi, não. Vamos tirar ele daqui. Não, cru não dá, né? Não. Cru não vai dar. Vamos colocar ele aqui de volta. E mexe. Se você quiser fazer também com manjericão, também pode fazer com outras ervas frescas. Orégano fresco também, tá? No lugar da salsinha, tá? Eu tô fazendo aqui só com salsinha. Salsinha é o mais neutro, né? É o mais neutro. É que todo mundo vai gostar, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de sal a gosto. E tá pronto. Deixa eu ver. E aí, Nagata, tulipinha douradinha, como você quer? Douradinha, olha aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Tava meio branquinho mesmo. Olha só. Ai, que gostoso. Colocar aqui. E aí, Nagata? E aí, Nagata, tulipinha douradinha, como você quer? Tava meio branquinho mesmo. Coloque com óleo menos quente. Isso, isso mesmo. Pra não ficar congeladinho o miolo. Se tiver congelada, o óleo um pouco menos quente, né? Naquele ponto que fala assim, ah, já vai dourar. Não. Tá. Um pouco antes, né? Tá bom. Vamos lá. Eu vou pedir pra você partir um, pra gente ver. Se bem que já tava cozida, porque ela já vai cozida. É isso mesmo, já vai cozida. A gente vai partir uma aqui pro pessoal ver, né? Tá. A gente... Vou colocar um pouquinho, porque esse molhinho aqui... Merece. Merece, tá? Aqui você só... Ai, Nagata, tá servendo de quente. É, quentinha. João de cozinheiro. João de cebolinha, tá? Olha, gente. Petisquinho. Pronto. Petisco para a copa. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Na meio da asa. Gente, ó. O crack. Ó lá, ó. Gozidinho, tá vendo? Ai, que delícia. Cozidinho. Vamos lá montar os outros pratos? Bora. Quer ir pra mesa, Sandrinha? Esse você come. Muito obrigado. Não quer. Mas no programa de Natal, ela foi. Foi. Montou uma mesa linda. Linda mesa que ela montou. Deu dicas pra dobrar o guardanapo. Maravilha. Sandrinha. Os amigos podem ir entrando, porque olha, tá crocante, tá gostoso, tá verde e amarelo. Aí, tá. Tá verde e amarelo. Podem escolher o prato que vocês quiserem. E aí, tu? Bom, Nagata. Tudo bom? Bem. Que joia. Caralhinha. Caralhinha. Ai, que gostoso. E o cheirinho? Bom, né? Que delícia. O molhinho especial. Esse molho pra chuchar tudo, né? Olha, isso aqui é até bom pão, só pão. Já é suficiente, já. Vamos lá. E aí, isso aqui não vai ficar pra trás, né, gente? Não, nada pra trás. Isso aqui eu como. Vamos lá, gente. Pode. Vamos comer. Que nessa é sua. Muito obrigada. Eu tô. Obrigado, Nagata. Aqui, a batatinha do Nagata com esse molho. Nossa, hein? Delícia. Parei isso. Nossa, só. Serei obrigado. E aí, né? A gente vai comentar na televisão, come com a mão. Come com o garfo e faca, mas olha, o fato falha. O certo é com a mão. Com a mão. Carne com osso se come com a mão, gente. Boa. É isso mesmo. O certo é certo. Não tem jeito de ser feio, né? Não, acho que não. Não tem como. Sabe o que é feio? Às vezes você tá comendo uma carne com osso e tá comendo com garfo e faca. Aí, com o que acontece? A luta é pior. A luta. E quando escapa do prato? A luta é pior. Pode? Que gostoso. Essa casquinha. Sai da fumacinha. Já tem uma bacinha. Com água. Tem um véu. Não é? Vou te contar, é na gata. Você viu a casquinha? Aqui, ó. Tô com uma na mão. Tá pegando. É, a minha também, ó. Saiu na mão. A casquinha parece comercial. O toque. Nossa, mas esse... Mas esse molho... Esse molho... Fica ótimo. E faz toda a diferença, né? Sim. Então, essa pastinha serve tanto pra você comer com pão, com uma batatinha. Uma batata frita, gente, em casa. Olha como você tá comendo. Tá só a casquinha aí, ó. Isso mesmo. Só a casquinha. Só a casquinha com esse molho? Vazinha, fica com um gostinho de alecrim, bem suave. Meu Deus do céu. A gente ficou falando de copa, copa, copa. Não vai esperar copa, não. Faz a hora que você quiser. É isso mesmo. Faz hoje. Já faz a mais. Deixa congelado. Porque a hora que você tiver vontade, põe. E não fica com cara de lanche, sabe? Não fica com cara de comida, comida. Porque vai chegar o calorão, tem dias que a gente não aguenta. Ô, comida gostosa. Extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Delícia. Delícia. Mas é gostoso? Nossa. Às vezes você não está com vontade de comer nada? Por causa do calor? Você come uma coisa assim? Bem isso mesmo. É um prato assim. Recebeu amigos. Quer deixar pronto, como eu te falei, congelado. Não vai perder o sabor. Deixa prontinho. Na hora que você quiser, você só vai lá e frita. Ah, mas não faz fritura. Se tiver a airfryer, vai na airfryer. Isso mesmo. É. Porcão Bier Moca, anote este nome. Porcão Bier Moca, anote este telefone. 2607-4504. É do Nagata. 2607-4504. O Instagram do Nagata é Marcelo Y Nagata com um T só. Marcelo Y Nagata. Porque às vezes me vai corrigir, né? Eu não achei o Nagata. É verdade. O pessoal procura lá e não acha. É um T mesmo, gente. Gente, porcão Bier, inclusive essa tulipa tem lá no nosso cardápio, tá? É uma receita do porcão. Quer experimentar? Bora pro porcão. Rua Guaimbé 110. E Cantina de Irene, gente. Quem já conhece Cantina de Irene, sabe o que eu tô falando. E quem não conhece, vai lá na Moca. Vai lá conhecer. Rua Padre Raposo 433, na Moca. Telefone 3542-5000. Já começam a fazer suas reservas agora, pessoal. Corporativo, já estamos lá. Porcão e Cantina de Irene. Amigo secreto? Tem, já tem bastante reserva. Aproveita, faz a sua também. Bastante já. Pode fazer reserva até quantas pessoas? Bom, porcão tem capacidade pra 180 pessoas. Senhor. E Cantina de Irene, Moca, tem capacidade pra 140 pessoas, gente. Só que a diferença de Cantina de Irene é que são vários ambientes, né? Então o pessoal se divide, mas o pessoal mesmo assim faz. Tem gente que faz reserva lá pra 60, 80 pessoas. Então é bom, porque aí a turminha daqui não se dá bem com a turminha dali. Ah, toma conta da Cantina. Não é? Porque às vezes tem a turminha daqui, não gosta da turminha dali e vai pra Cantina. Tem a fluidez, quem fala do A e fala do B. É verdade. É. A turma da chefia de um lado. Eu vou comer a batata. Vamos comer a batata com esse molho? Vamos ver como é que fica. Ótimo, amor. Ok, eu sei que vocês estão com vontade, eu tô bem. Farei o mesmo. Não, e na gata. Isso mesmo, uma batatinha frita. Olha. Nossa. Aí você vai na casa de alguém que faz isso? Você dá vexame? Eu como. Quando eu vou na casa de alguém e serve uma coisa que eu gosto, eu como. Eu não sei o que fazendo. Ai, vai fazer feio. Feio é não comer. Não. Já pega aqui. Quando convida, não é assim? Mas as pessoas às vezes tem vergonha de comer, né? Eu não... Não, mas não tem que ter vergonha de comer. Mas aí a gente faz um charme. Fala, ai, vou fazer uma coisa feio. A gente sempre fala que todas as pessoas que fazem a comida, a comida é uma coisa ótima na vida da gente, né? Porque comida alimenta a alma, né? Segura, né? É quem serve. Mantenha o corpo forte. É quem serve. Tem um prazer de comer. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que eu sempre falo, quem cozinha, na verdade, é lógico, tem as faculdades, tudo, mas o principal, gente, é dom de Deus. É o dom. E muito trabalho, né, meu amigo? E muito trabalho. Pelo amor de Deus, é muito trabalho. Muita marriga no fogão, né? Opa! Pé inchado, ficar na beira do fogão, da pia, descasca, pica. Nem fala, já trabalhei muito em beira de fogão. Já cheguei a passar já 16, 17, 18 horas na beira de fogão. Já, trabalhando direto. E se sai isso errado? Não tem. Se sai isso errado? Não tem como dar. A cabeça tem que estar ligada, lógico, na coordenação da equipe, na administração, nas bocas, às vezes, um fogão de 12, 12, 16 horas. Sabe o que me lembra isso? Aquela coisa que bota aquelas garrafas, né? Que você tem os pratinhos todos. Hoje tem alguns filmes, né? Que passam alguns filmes de chefes de cozinha. E é bem mais ou menos aquilo mesmo, gente. Às vezes o pessoal fala, nossa, meu irmão, é aquilo mesmo. Uma cozinha é atividade, pegando fogo, é aquilo mesmo. Entendeu? Então você tem que estar ligado. Vamos pôr ele pra falar. Conta uma história pra gente. Não dá, tem tantas. É pra eu sair, eu não posso ficar. Gata que lê. Nem não. É, preciso ir. Tá, já chega aqui que eu tenho que sair e deixar o pronto cheio. Tá vendo? Uma das partes mais difíceis, aliás. Leão fica. Ah, vou embora. Vai embora? Não, não. Vou pra festa hoje. Ah, é? Você vai de terno verde? Vou de terno verde. Mas é chique, né? É disposto. Animado. Beijos, dignidade, já. Então até daqui a pouco aí a tia chega, então. Sim, sim. Daqui a pouco a tia vai. Mas é, mas calma, ainda vão comendo, ainda tem o Silvio, dá tempo de comer. Minha janta está garantida. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou te falar, haja autocontrole pra sair da mesa e deixar a comida lá gostosa. Mas aí eu janto.